Fala galera, chegando com as primeiras informações nesta sexta-feira, Pepa define o time do Cruzeiro para o duelo deste sábado contra o Santos, ingressos praticamente esgotados, a venda segue para o jogo da semana que vem contra o Fluminense, a volta ao Mineirão, os preparativos do time Celeste, vamos aguardar se a lista dos relacionados terá novidade e também sobre arbitragem, a CBF definiu o árbitro de vídeo, quem apita é aquele que estava no jogo contra o Ituano no ano passado, aquela polêmica, e o VAR, será que é o mesmo? Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, curta aí o vídeo, é só clicar no joinha, você que ainda não é inscrito, faça a inscrição, vamos juntos, e também ative o sininho que é importante para não perder nenhum conteúdo, são as primeiras do dia chegando, com muita informação nesta sexta-feira, lembrando sempre que o meu canal tem o oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com. Muito bem, Cruzeiro treina agora pela manhã, fecha a preparação na toca para o jogo contra o Santos neste sábado, às 4 horas da tarde, no Independência que vai estar lotado. O Pepa tem todo mundo à disposição em relação ao time que venceu o Red Bull Bragantino, com a volta do Lucas Oliveira, que cumpriu suspensão e retorna à zaga ao lado de Luciano Castan. O Alisson, vamos ver se ele treina hoje com bola, ontem fez um trabalho físico e se ele volta a ser relacionado, se não for relacionado para este compromisso, deve ser na semana que vem contra a equipe do Fluminense. De qualquer forma, vamos aguardar esta última atividade, se vai vir mudança na equipe, que acho pouco provável a não ser esta da defesa, lá na frente, sinceramente, até não seria surpresa se entrasse um outro no lugar do Nicão, mas pode ser que o Pepa dê mais uma chance ao Nicão para que ele possa, quem sabe, recuperar aquilo que já mostrou um dia nos tempos de Atlético Paranaense. Mas, repito, isso é tudo opinião e não informação, então vamos aguardar a última atividade na Toca da Raposa 2 e também a lista dos relacionados, se vem alguma surpresa para este duelo neste sábado, às 4 horas da tarde. Hoje está tendo a retirada da gratuidade, o Independência vai estar lotado, ontem até apareceu uma carga no site para quase todos os setores, mas se esgotou rapidamente, torcedor do Cruzeiro comprando e comprando muito ingresso e a informação também é que a venda para o sócio está muito boa para o jogo contra o Fluminense. Claro que as principais categorias ainda não foram abertas, Cruzeiro sempre time do povo, serão nesta sexta-feira, então a venda vai esquentar ainda mais. Mas amanhã tem a venda geral sendo aberta para esta volta do Cruzeiro ao Mineirão na outra quarta-feira, ou na quarta-feira, às 9h30 da noite, no Gigante da Pampulha. É o Cruzeiro aí, então, com dois jogos em casa e querendo pontuar ainda mais na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu falei ontem sobre a arbitragem, Bruno Arleu de Araújo é que apita e a CBF já definiu também o árbitro de vídeo e não será o Patrício Wallace Corrêa Maia, que foi aquele que ignorou aquele jogador que deu condição para o Edu marcar o gol lá em Itu. O árbitro de vídeo será o Daniel Nobre Bins, ele é VAR FIFA do Rio Grande do Sul, ele foi árbitro de vídeo em 2022 na vitória do Cruzeiro sobre o CSA, na derrota para o Vila Nova lá em Goiânia, na derrota para o Fluminense pela Copa do Brasil e na vitória contra a Chapecoense em Chapecó, Daniel Nobre Bins, então, ele o árbitro de vídeo no jogo Cruzeiro e Santos amanhã às 4h da tarde no Independência. Independência, tá falado pessoal, um abraço e até a próxima, vamos que vamos!